Não, no Orkut, aí depois do Orkut foi pro Messia. A gente começou a conversar, e o meu chaveco, a minha tentativa de encontrar ela novamente, era começar a desafiar ela pra jogar Guitar Hero. Então era isso, tipo, eu falei, não, pra gente se encontrar de novo, eu vou começar a falar, vamos então marcar, porque eu vou ganhar de você no Guitar Hero, que eu sou muito bom. Aí eu comecei a treinar Guitar Hero. Nunca ganhou. Eu não lembro se eu perdi ou não, eu acho que eu ganhei. Não. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoria Emini, eu amo o console setro e também amo a Jessica. Essa daqui é minha esposa e minha raposa também. Brincadeira, minha raposa tá ali embaixo. Minha raposa tá aqui. Que é meu filhote de raposa, já apareceu aqui no vídeo algumas vezes. E hoje é dia dos namorados, queria desejar feliz dia. Quer falar alguma coisa? Feliz dia dos namorados. Eu já falei seu nome, esqueci. Meu nome é Jessica. Ele não falou meu nome. A Jessica, a Jessica, a gente namora quantos anos? 12 anos. Vai fazer 12 anos em julho. 12 anos, a gente vai casar ano que vem, a gente já é casado, na verdade. A gente vai fazer uma festa. E era pra ter sido ano passado, mas aí tudo vai acontecendo. A pandemia, enfim. Vai pra um que vem. E aí a festa vai ficando cada vez melhor também. Com certeza. E queria aproveitar, queria misturar com games. Porque a gente se conheceu por causa do Playstation. A gente se conheceu jogando Playstation. Playstation 3. Exato. E na época eu tinha o 2, mas ela foi a primeira pessoa da cidade a ter um Play 3. Ninguém tinha, eu comprei nos Estados Unidos. E aí eu trouxe, era tipo, uau, alguém tem um videogame diferente, vamos dizer assim. E aí... Mas eu queria antes, desculpa, eu queria começar do início. Talvez, qual foi o seu primeiro videogame? Qual foi o primeiro jogo que você lembra de ter jogado na sua vida? Bom, o meu primeiro videogame foi um Super Nintendo. O meu primeiro jogo foi um jogo do Mickey. Que era um jogo bem simplesinho, assim. De fazer quebra-cabeça, de fazer, desculpa, bater o martelinho. Sabe umas coisas assim, meio criancinha? E a gente até achou agora, no último ano novo, esse jogo. E eu nunca tinha fechado ele, até porque tava tudo em inglês. Ah, eu sei que jogo que é. É esse. É o Magical, Mickey Magical Tale. Porque quem assiste o meu canal consegue jogar nos aparelhos que a gente tem. São jogos, claro, é. E tem vários, tem uns quatro. Não sei se é Magical Tale, Magical Quest. Disney Magical. Acho que é isso mesmo, é. É uma coisa assim. E aí a gente achou esse jogo agora, no ano novo, lá no Rio. Né, que minha família é do Rio. E a gente jogou. Eu nunca tinha fechado o jogo, porque eu era criança e não falava inglês. E aí, eu era meio ruim também. Aí, nesse joguinho. E aí o Vitor fechou o jogo. Eu fiquei tipo, meu Deus, estou vendo como é que o jogo fecha. Então, é. Acho que foi. Esse foi o meu primeiro videogame, assim. Foi o seu Super Nintendo? Foi o meu Super Nintendo. E aí, depois do Super Nintendo, você tinha quantos anos, mais ou menos? De quantos até quantos, mais ou menos? Olha, eu lembro que eu ganhei... Foi em 95 que eu ganhei o Super Nintendo. Porque a gente também achou a nota fiscal dele, que a minha mãe guardou. Então, foi em 95. E depois, eu já fui direto para o PlayStation 3. Porque eu tinha tanto amigo que tinha videogame, que a gente jogava na casa dos outros. E aí, eu nunca comprei. Aí, peguei o look. Fui participar. Essa é a raposa que eu mencionei antes. E aí, foi isso. Aí, eu queria um PlayStation. E aí, eu viajei para os Estados Unidos. E tinha acabado de lançar o 3. Não, mas você teve, você pulou, você pulou. Você teve o Game Boy. Ah, mas o Game Boy não é mini videogame. Não, é o console portátil, porque o meu canal é sobre o console portátil. Desculpa. Então, tá bom. Aí, depois, eu tive o Game Boy Color. O roxo transparente, que eu acho que muita gente queria, enfim, tinha. O Atomic Purple. Tá aqui, não tá? Tá aqui atrás. Faz parte do cenário. Deixa eu pegar ele. Cadê ele? Olha. Ah, tá aqui. Daqui o look. Foi ele. Né, look? Ah, ele tá meio tombando aqui. Bom, então, meu primeiro foi esse Game Boy Color, que é esse roxo transparente, que tá aqui. Que a gente até enquadrou, então. O amarelo é o primeiro do Vitor, e o meu é o roxinho. Tem um chaveirinho de Game Boy. Com um mini chaveirinho. Mini Game Boy do ladinho. Então, esse quadro aqui, na verdade, esse Game Boy amarelo é o meu de infância, e o Game Boy roxo é o da Jéssica de infância. Nós dois tivemos Game Boy. E o meu jogo favorito desse era o Super Mario Bros, mesmo. Eu sempre gostei do Mario Bros. Eu acho que é o jogo que eu mais gosto, depois do Donkey Kong, que eu gosto de jogo antigo, na verdade. Dos raízes, vamos dizer assim. E aí, só pra eu fazer o meu paralelo, então. Eu, quando... O meu primeiro videogame também foi o Super Nintendo, que meu pai tinha, e aí ele tinha alguns jogos, o Príncipe da Pérsia, que era muito difícil. Esse era legal. É, mas eu sabia passar, tipo, umas primeiras fases, mas depois chegava um ponto que era muito difícil, porque qualquer coisinha, as pedras balanceavam, você caía, era muito difícil. O outro jogo que eu jogava era o Super Mario, eu jogava muito, Super Mario World. Eu lembrei o Rei Leão. O Rei Leão também. E o Aladim. E o Aladim. Esse era um legal. O Rei Leão e o Aladim, se eu não me lembro, você tinha que escrever as senhas, né, pra lembrar pra quando não salvavam o jogo. Então era, tipo, Diamante, Jafar, não sei o que, Esmeralda. Nossa, nem lembro disso. Nem lembro disso. Eu gostava muito de um jogo do Pateta e Max. Ah, esse era legal. Que era de piratas, assim, que era Eles Contra o Bafo. E eu lembro que lá em... A gente era de Taubaté. Na verdade, eu nasci em Taubaté, a gente nasceu em Rondônia. Sim. O Super Nintendo era de lá, não era? Meu pai comprou em São Paulo e levou também pro Porto Velho. Mais uma criança com um negócio diferente. Ali era perto da fronteira, né? Você comprou uma fronteira também? É, eu comprava as coisas na Bolívia, né? Então, assim, eu tinha muita fita diferente, umas coisas diferentes. Depois a gente vinha pra Taubaté e aí as coisas tornam muito mais fáceis. Só cheguei a Super Nintendo por muito tempo. Aí eu lembro que quando eu tava... Eu comecei a fazer aula de inglês no PBF. Lembra dessa escola? Não sei se teve aqui, não tinha aqui em São Paulo. Pink and Blue Freedom. Era uma escola de inglês que tinha lá em Taubaté. Não sei se tinha aqui. E eles tinham várias coisas extracurriculares, assim, que você tinha que fazer. E uma das opções era videogame. Aí eu falei, não, aqui na escola você joga videogame pra aprender inglês. Aí eu fiquei maluco, né? Falei, como assim? Não sei disso. Aí, acho que eu nunca falei. Aí, nossa mãe, olha só, não é possível, eu quero estudar aqui porque lá tem videogame. Não sei o quê. E aí, realmente tinha uma salinha, assim, com a televisão. Um Playstation 1 que eu nunca tinha jogado na minha vida. E aí tinha o jogo do Spider-Man 1. E, realmente, foi muito bom pra aprender inglês. E tinha um jogo que não tinha nada a ver com inglês, que era um jogo Rampage. Que você pode escolher um rato ou um gorila e sair destruindo a cidade. Eu não conheci, juro. Foi aí que eu conheci o Play 1. Aí, depois eu tive um Play 1. Eu insisti muito pra minha mãe ter um Play 1. Aí, acabei ganhando. Depois, dos meus pais, na verdade. Não disse pra minha mãe, o meu pai que me deu. Aí, depois, tive o Play 2. E o PSP? O PSP eu comprei lá nos Estados Unidos. Ah. Muitos anos depois, quando eu tinha já 17, 18 anos. E, só que aí, nesse meio tempo entre o Play 1 e o Play 2, eu também tive o Game Boy Color e o Game Boy Advance SP, que é o quadradinho que abre com flip. É tipo esse amarelo. Tipo esse amarelo. Esse amarelo não é ele, mas é a parecida do gão. Mas eu já entendi a referência. E eu sempre gostei muito de jogar e até fazer parecido com o que eu faço hoje. Assim, ficar instalando o jogo, colocar no computador, fazer, eu tirava screenshot. Mas aí, quando eu tava com uns 17 anos, assim, eu achava que eu nunca ia achar nenhuma namorada porque eu jogava muito videogame. Pô, sabe, eu tenho que parar, eu sou muito criança. Eu pensava assim, eu sou muito criança, eu gostava de anime, eu gostava de videogame. Eu comecei a fazer academia e jogar basquete. E o Siula, que era um amigo meu, jogava basquete e fazia academia comigo. E ele começou a falar que no prédio dele tinha o Play 3. E aí, ele começou a falar, não, porque a gente tá jogando o Play 3. A gente tá jogando Need for Speed Carbon, não sei o que. Não, porque ninguém na cidade tinha o Play 3. Ninguém, tipo, falou, como assim? É que realmente tinha acabado de lançar. E aí, eu só ficava ouvindo, falando, cara, não é possível, cara, o Play 3, que gado. Eles me chamaram pra falar, não, vai lá no prédio jogar. Vai lá, a gente combina lá, a gente joga lá embaixo toda hora, não sei o que, no Play. Porque aqui, lá embaixo, né, de explicar, tinha um salão de jogos no prédio e tinha uma TV. Então, eu sempre levava o Playstation e a gente jogava todo mundo junto no salão, entendeu? E aí, quando eu fui, era pra jogar... Eles diziam que o Kiko jogava muito bem, era o Ciulo, né, o Gustavo Ciulo, e o Kiko, que eram dois meninos que moravam lá no prédio. E tinham a mesma idade, cresceram com a Jéssica e tudo. E aí, eu não conhecia a Jéssica, porque a Jéssica já morava em Santo André. É, eu já morei em muitos lugares, como vocês podem perceber, eu já citei em quatro lugares. Não, é engraçado porque eu estudei em duas escolas lá no... Lá em Itamaté, na Dinami, no Jardim das Nações, e depois na Dinami. E a Jéssica também, exatamente nas mesmas escolas, com um ano de diferença, né? É, um ano. E eu nunca tinha visto ela, mesmo a gente tendo estudado nas mesmas escolas. Conheceu as mesmas pessoas. A gente tinha os mesmos amigos, mas eu nunca tinha... Eu não lembro dela, assim. Eu também nunca lembro deles. Esses meus dois amigos, que eram vizinhos dela, elas já não moravam mais aqui, mas ela ainda tinha um apartamento lá, né? Que os pais ainda mantiveram o apartamento, porque tava até uma cidade muito boa, tranquila, assim. É, a gente ia todo fim de semana, enfim. E aí, eu fui lá no prédio e a Jéssica era a dona do Playstation. Tipo, eles desceram com uma televisão de tubo, eu acho, gigante. É, era uma televisão de tubo ainda, não era... Nem se tinha outra, ou tinha, era muito caro quem tinha LCD. A gente ficou lá jogando o Play 3, na Guitar Hero, You Need for Speed. E a Jéssica era a dona, eu nunca tinha visto ela. E a Jéssica já parecia muito mais velha. Tipo, ela já tinha, ela é muito parecida com o que ela é hoje, assim. Ela já era com 17 anos, 17, 16 anos. E ela tava falando que morava em Santo André, que é do lado aqui de São Paulo. E tava falando que tava no primeiro ano. E aí, na minha cabeça, pô, ela mora perto de São Paulo e tá no primeiro ano, ela tá na faculdade. Entendeu? Eu sou de Taubaté e tava no terceiro, segundo, terceiro ano. E ela parecia ser mais velha que eu. Eu falei, não, primeiro ano é o primeiro ano da faculdade. Mas eu achei ela muito bonita. Mas, falei, é, primeiro ano da faculdade eu tô no segundo ano, até parece, né? É impossível. Eu entrei no Orkut, eu adicionei ela no Orkut, passou umas duas, três semanas, um mês, sei lá, e foi aniversário dela. Isso, porque provavelmente a gente jogou em julho, sei lá, agosto, e meu aniversário em setembro, então faz sentido ser isso. Aí eu vi uma galera, não sei se a galera falou quantos anos você tava fazendo, ou se eu vi gente postando foto com você, amiga de turma, assim. Eu não sei se dá pra postar foto no Orkut. Não lembro também. Mas eu lembro que por algum motivo eu falei, ué, ela fez agora 17 anos. Não, eu tava fazendo 16, então eu tinha 15 quando a gente se conheceu. Falei, ué, tá fazendo agora 16 anos, como assim? Primeiro ano é isso mesmo, você tava fazendo 16, porque eu faço final do ano, eu sou adiantada. Não, já não, atrasado. Era o segundo ano, é verdade. Não, porque... Era o segundo ano. Pra você era o segundo, pra mim era o primeiro. Ah, é verdade. Entendeu? Não, entendi, entendi, sim, sim, sim. Então tá certo, eu tava fazendo 16. Como assim, né? Eu não lembro porque que eu vi a idade dela, mas aí eu perguntei pro... Tá maluco? Não, eu perguntei pro Silveira, eu acho. Eu falei, Silveira, ou pro Silveira ou pro... Não, eu perguntei pro Silveira, eu falei, ô Silveira, você conhece a Jéssica, que estudou no Jardim? Falei, ah, conheço. Ela falou, tem quantos anos? Aí ele falou, ah, acho que você estudou na minha sala, você estudou na sala dele? Não, ele era da tarde, mas era do mesmo ano. Ela falou, não, ela era do meu ano. Eu falei, caramba, é mesmo, era do seu ano, então ela tem nossa idade, tipo, um ano assim de diferença. Aí eu falei, ah, da hora. Aí eu adicionei você, acho que no ICQ, ou continuei no Orkut, não lembro. Aí a gente ficou conversando. Foi na MSN. Não, no Orkut, aí depois do Orkut, foi pro MSN. A gente começou a conversar, e o meu chaveco, a minha tentativa de encontrar ela novamente, era começar a desafiar ela pra jogar Guitar Hero. Então era isso, a gente falou, não, pra gente se encontrar de novo, eu vou começar a falar, vamos então marcar que eu vou ganhar de você no Guitar Hero, que eu sou muito bom. Aí eu comecei a treinar Guitar Hero. Nunca ganhou. Não lembro se eu perdi ou não. Nunca ganhou. Eu acho que eu ganhei. Não, eu sempre ganhei. Mas aí a gente marcou, se encontrou no outro dia pra jogar Guitar Hero, aí acho que a gente deu o primeiro beijo nesse dia, não foi? Foi. Foi, foi, foi. Foi isso. Eu tava até uma cidade muito pequena, né? E aí minha avó morava ali perto, umas quadras dali. Aí a gente se beijou assim, quando tava indo embora, assim, a gente deu um beijo, aí eu voltei mais feliz, saltando pra casa. Aí eu passei na frente de uma loja aberta, e aí... Era uma loja de pneu, não era uma coisa assim? Era como se fosse um... Era uma casa com maquete de prédio dentro. Só que tava tudo aceso, cheio de gente ali dentro. Não cheio de gente, mas tinha alguma pessoa ali dentro, muito acesa, assim, uma luz absurda lá dentro. Aí eu passei saltando, assim, aí quando eu olhei, tinha gente olhando pra mim, aí eu comecei a andar normal, assim. E eu fiquei muito feliz esse dia. Eu também, eu também fiquei muito feliz. E aí desde então. O que é legal, depois... Não, mas eu acho que a gente também tem que falar, ah, tudo bem, games, mas a gente sempre foi muito nerd, e isso também deu o match, né? A Jessa, quando eu era criança, ela era muito fã de Sailor Moon. Ela tá até com a camiseta da Sailor Moon. E ela tem uma coleção de bonecas da Sailor Moon, ela era muito fã. E eu também sempre fui muito nerd, eu gostava muito de Pokémon, de Dragon Ball, de... É, mas eu também gostava de Pokémon, de Dragon Ball, do teoricamente desenhos de meninos, na época, entendeu? Então eu gostava muito dessas coisas, e eu também... Mas eu gostava de Sakura também, que também tem menino. Mas é, e aí, tipo, eu também não tinha muito com quem falar, mas eu adorava essas coisas, então... Foi legal isso, porque a gente deu muito certo em relação a esses assuntos... É, porque no interior, não tinha muita gente que gostava naquela época. Tinha no máximo uma pessoa na sala de aula, assim, no máximo, no máximo. E era impossível imaginar que talvez desse. Eu ainda não trabalho exatamente com isso. Eu faço vídeo pra isso, mas tem no meu trabalho, faço os dois. Mas... Isso que eu faço aqui hoje, por exemplo, eu nem imaginava que seria possível naquela época. Não imaginava que o que era um prazer, ou até hoje é um prazer tão grande, então até hoje a gente assiste ainda, a Jéssica tá sempre assistindo Serumon, e eu tô sempre aqui jogando os consoles, e é uma coisa que faz parte da nossa vida, assim. E a gente sempre se apoiou nisso, né? Sim, sempre gostou muito. Tanto que a gente quer a lua de mel ir pro Japão. É verdade. A gente vai ter que fazer uma vaquinha, alguma coisa, pra vocês ajudarem, porque já foi muito caro. Mas aí a gente vai... Não, mas é verdade. Não, mas até aí a gente vai visitar os lugares que vocês pedirem. A gente quer ir pra Nintendo, abriu um parque agora do Dragon Quest. Um parque só do Dragon Quest. Abriu... Tem o lugar do One Piece. Tem, cara, não, tem muito lugar. Tem os lugares do Pokémon lá no Japão. Eu quero trazer um Pikachu. Ah, eu quero trazer, eu quero ficar um mês e trazer tudo. Todos os 150 Pokémons, no mínimo. Mas a gente já tem um Pokémon aqui, ó. Olha o Eevee. Após a mente, atrás de mente. É. Aí eu comecei a trabalhar com fotografia, fiz faculdade, estudo, comecei a trabalhar com fotografia, e aí eu não gostava de me relacionar muito com videogame, porque na minha cabeça era uma coisa, tipo, minha fotografia era uma coisa mais séria, preto e branco, pra teatro, pra cultura, com diretores mais versos. Você não gostava muito de falar. E aí eu falava, putz, né, não posso ficar mostrando que eu gosto de videogame. Eu sempre escondi muito. Tipo, é. Porque não, sei lá, valorizava, talvez. E passei vários anos sem ter videogame, assim. Depois do meu Play 2, eu nunca tive mais nenhum. Eu tive o PSP e o Nintendo DS, assim, mas nunca mais nenhum console. Aí em 2018 a gente viajou pro Canadá juntos. Foi. E a gente comprou o Switch, assim que ele tinha lançado. Tipo, alguns meses depois que ele lançou. O Switch, na época, eu comprei o Zelda, assim, no dia. Joguei só o Zelda, eu acho, por um ano, quase. Até fechar. Até fechar 100%, todas as 900, as Coroxid coletadas e tudo. E aos poucos eu fui aqui reencontrando os meus consoles antigos. No ano passado, principalmente. Eu encontrei o Game Boy na casa da minha mãe. E aí o Game Boy eu fui consertar ele. E aí fui arrumando. E foi crescendo essa coleção e surgindo aqui o canal. Ah, a gente não mostrou a guitarra. É verdade. Eu morei nos Estados Unidos um tempo. E quando eu voltei, eu trouxe para a Géssica. Essa guitarra de Guitar Hero. E vamos tirar ela da caixa, talvez. Nunca mais usamos, mas... Eu quero colocar ela aqui no cenário. Mas não tem mais espaço. E tem a preta também. Mas a preta do jogo Guitar Hero mesmo. Mas a preta tá na casa da mãe dele. Lá em Itaubaté. A preta você comprou lá nos Estados Unidos também? A outra? Não, a outra eu comprei no Brasil mesmo. Porque era um kit da guitarra com o jogo. E o Lendas do Rock, para mim, foi o melhor Guitar Hero de todos. Que era aquele laranja. No 2009, eu trouxe essa guitarra aqui para a Géssica. Bem Everlovinha. Bem Everlovinha. Não deu muita Everlovinha. E o Guitar Hero era um jogaço. Ainda se joga Guitar Hero, será? Deve jogar, né? Que bom, um jogaço. Sabe o que eu vi? Sim. Recentemente, eu vi algum vídeo de um cara jogando. Ele colocou... Dá para colocar as músicas que você quiser agora. Lá dentro. Automático acontece lá. Ou alguém já programou, talvez. E aí o cara estava jogando músicas clássicas da Rede Globo. Sei lá, não foi assim. Amei. Quero muito. Música de novela. É, não só de novela, mas também as viradinhas do Jornal Nacional. Um plantão, um plantão. É, umas coisas assim. Ah, adorei. Tinha o Rei do Gado. Estava tocando. Ah, não. Nossa, quero muito. Eu vi um vídeo de um cara fazendo isso. Era muito bom. Que isso aí. E aí ele viralizou no dia. Aí manual e tudo aqui, assim. Aí tinha que conectar com isso aqui. Vamos ver. Eu quero por aqui no cenário, né? Talvez ali em cima de tudo. Mas eu acho que tem que... A gente tem que pegar a preta também pra ser as duas. É, talvez fazer um X de guitarra, assim. A preta e a rosa fazendo um X de soleil. Ah, acho que vai ficar bonito. Galera, queria agradecer a todo mundo que está assistindo até o final esse especial de Dia dos Namorados. É um vídeo um pouco diferente, mas... Ah, acho que é legal. Vocês estão passando o Dia dos Namorados com a namorada, com o namorado de vocês. Vocês conhecem alguém que joga videogame junto com vocês. Quer falar alguma coisa? Ah, se alguém tiver uma história legal, põe nos comentários que a gente gosta de ver essas coisas. Alright. Mandem aí alguma história, alguma experiência que vocês tenham com videogame e amor. E adorei participar. Também é a gente que está aqui. Até mais. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yamini. Ela é Jessica Gaioso. E Luke Skywalker. Como sempre, eu volto no stand.